Na semana passada, uma denúncia anônima levou o batalhão do choque até uma casa no setor Riviera, onde estaria acontecendo tráfico de drogas. Os policiais foram para a ocorrência com dois cachorros do canil da PM e encontraram um suspeito com maconha. Uma outra equipe do canil atendeu uma ocorrência no setor Jardim Goiás. Lá, dois cachorros encontraram um tablete de maconha e também dinheiro. Os cães da PM também atuaram em uma abordagem, um ônibus na Geo 020, saída para Nerópolis. Lá, eles encontraram armas e drogas. Pois é, e ocorrências como essas acontecem todos os dias. E aqui, no treinamento, a gente pode ver que esse relacionamento começa muito novinho, muito antes do que a gente imagina. Esse é o Apolo, não tem nem três meses ainda. É um bebezão e olha como é que está o instinto dele de caça. Olha só, é uma brincadeira inocente para se familiarizar, pegar amizade com os policiais. E esse já está louco, olha lá. Pode soltar aí para ver. Olha lá o que vai acontecer. Ó, e é assim que tudo começa, né, Sargento Catiane? Isso, tudo começa com uma brincadeira, né. Esse trabalha, ele trabalha os instintos naturais do cão, né, que é uma sequência predatória. Porque o animal, ele precisa ter esse instinto de perseverança. Ora, ele recebe o brinquedo, ora ele não recebe. Justamente para trabalhar essa habilidade do cão, né, que a gente vai precisar futuramente. Olha só, esse tem apenas, nem tem três meses ainda, é um pastor belga. E você percebe que vai ser um ótimo cachorro de caça, de busca, vai ter um trabalho brilhante na nossa PM, né? Isso, ele está treinando, esse cão está sendo treinado para o trabalho de busca de pessoas, né. É justamente por isso que nós pretendemos e necessitamos que seja trabalhado esse instinto de caça, que é um instinto natural de todos os cães. A gente só está ativando esse instinto nele. Você vê que nós estamos trabalhando os instintos predatórios do cão, mas de uma forma lúdica. Para ele, não passa de uma brincadeira. Isso, na ocorrência real, né, digamos assim, o serviço para ele também não passa de uma brincadeira. Como o Apolo é um bebezinho ainda, olha aqui, isso aqui é pano, aquele pano de chão, né. Típico mesmo de gente que é cachorro sem vergonha, que gosta de puxar. E cachorro gosta de um trenzinho assim, né. Gosto demais, isso aqui para ele é a melhor coisa. A melhor parte do trabalho é essa aqui, morder e caçar, que é a função afim do cão é essa, né. Morder e caçar. Aí, minha senhora, o seu cachorro come o sapato, come os panos de chão da casa e você acha que o seu cachorro é custoso. Ele não é custoso, não. O que ele quer é se divertir, é suar. Porque cachorro não é enfeite. Cachorro é um ser vivo que gosta de passear, que gosta de se divertir. Estou errada? Não, senhora. É isso mesmo. Inclusive, ele foi veterinário por 10 anos, que eu já descobri antes de virar policial militar. Então, você entende tudo de cachorro? Um pouquinho. Um pouquinho a gente aprende durante o tempo aí e muito também na prática. A gente vai convivendo com eles e vai, cada dia que passa, a gente aprende a amar mais ainda os animais e ter esse vínculo formado com eles, que cada dia vai se fortalecendo. E pode colocar a música do DJ Alok para o Alok treinar. Tem apenas 11 meses. É uma homenagem aí ao DJ? É, digamos que sim. Eita, e esse Alok é sucesso também, viu gente? E olha só, vamos acompanhar então o treinamento desse moço aí, que nem um ano tem. É um bebezão. E aqui, a sequência é a seguinte, nessas caixas, lá dentro tem drogas e ele precisa encontrar. Só que não está de fácil acesso, né? Às vezes, o bandido coloca aí a droga dentro de uma parede, dentro de um cano, numa situação, dentro de um pacote de arroz, de feijão e ele tem que saber identificar, enfiar o focinho aí para identificar. Achou, achou, olha lá, ganhou a bolinha. E é essa a motivação. Esse é o grande vício dos cachorros. É a bolinha, é a brincadeira. E para você que acha que ele é viciado em droga, ele deveria então não estar atrás da bolinha, deveria então estar atrás da droga. E você percebe que quando a bolinha é entregue a ele, ele abandona tudo. É assim mesmo. Exatamente. Essa fase, ela é a fase de treinamento onde o cão, ele tem a informação olfativa que eu preciso que ele me mostre. No caso, os entorpecentes estão dentro de uma das caixas, não é em todas as caixas. E onde há o entorpecente, ele me indica de forma passiva, seja sentando ou deitando. No caso dele, ele deita. Agora o soldado neto vai procurar um local bem seguro para guardar o entorpecente. Esse entorpecente é obrigatório no treinamento do animal, né? Obviamente tudo regularizado. Então, ó, vai colocar aqui nesse blindado do batalhão de choque. Vai guardar aqui. E agora, eu quero só ver, hein, soldado, se ele vai achar aí. Eu dificilmente procuraria aí. Procuraria lá dentro, onde guardar as malas, essas coisas. E ele vai achar. Vai. Ele vai achar muito fácil isso aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. Olha, e lá vem ele, hein? Esse é o Iron, três anos, um pastor holandês. Três anos. Já é um cachorro formado, policial. Ó, tá desesperado. Olha, olha isso. Já identificou algo errado, hein? Já identificou algo errado. Não sabe onde que tá a entrada, mas ele já entendeu que é por aí. Ó, achou a trave. Ó. O que ele não faz por uma bolinha, hein, gente? Olha, ele não sabe por onde vai passar a entrada, mas ele sabe que... Achou. Achou. Ó. É um tirocínio policial. Exatamente. Na verdade, ele tá fazendo o que ele foi treinado pra fazer. Né? Ele identifica o odor. E nessa identificação, ele sabe que ele vai ter uma premiação. Então, ele senta, indicando pro policial que ali tem algo que ele aprendeu durante o treinamento. Algum odor que foi inserido em sua memória olfativa e que com esse odor ele é recompensado. E vem cá, me conta uma coisa. Qualquer cachorro pode ser treinado ou tem que ser uma raça específica? Qualquer cão pode ser treinado, porém, pra nós, policiais, existem raças que são mais adequadas, devido ao número de células olfativas. Os pastores, de uma forma geral, têm um maior número de células olfativas. Além do porte físico do cão também, que é necessário que seja um pouco maior. O que é isso?